E aí DJKR3, tá lançando mais uma danada E aí DJKR3, porra! 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 Mas chegando no baile funk, ela é a sensação Um chatinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que pa batão, pa batão, grandão Que pa batão, pa batão, grandão Que pa batão, pa batão Que pa batão, pa batão, grandão Chegou final de semana, sabadão Tá jogando banho pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile, vou fora a bloqueia delas Hoje é pau, as piranha da favela Hoje é pau As piranha da favela Hoje é pau As piranha da favela Hoje é pau As piranha da favela Mas chegando no baile funk, ela é a sensação Um chatinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que pa batão, pa batão, pa batão, grandão Que pa batão, pa batão, pa batão E pa batão, pa batão, grandão Que pa batão, pa batão, grandão Chegou final de semana, sabadão Sabadão, não joga o bané pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile, vou fora a bloqueia delas Hoje é pau, as tiranhas da favela, hoje é pau 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 Que merda hein, todo dia tem uma merda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.